Sem saudades, não lembranças de sermos, a anteninha vai rolar. Tanto não há luz das perradões, mas quase que a cantar. Despedimos das ouvidas, não me olhamos as casas grandes de um lugar em que eu nasci. Não me vou contar, não me vou contar, só aqui o sol e eu desisto que a máxima é. Adeus, não me guarde, não me guarde, não me guarde, não me guarde. Adeus, amarela com a música que eu não mais me amostrar. Adeus, não me guarde, a águazinho, a gente vai rolar. E a graça também dizia o do sul também Virou! Virou! Now girls look at, Now girls look at Now girls look at morning, Now girls look at Now girls Eu não estou cansada, escaneiros, nós somos os elétricos e uma coisa nós vos vamos prometer aqui já. Não é uma noite boa, não é uma noite má, isso é um critério erroso, mas seguramente é uma noite impremitiva, porque é válido para tudo, não é? Eu pessoalmente gosto disso. E que tal o rock and roll do senhor João Vilares? Fica a ver aqui. Fica a ver aqui. E umas válidas para acompanhar a gente. Um, dois, três, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. iti Música Amém. 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 Pois é. O próximo tema, toda a gente conhece, dispensa apresentações, e por isso mesmo vão cantá-lo com nós. Pronto, não douro. Quando eu disser, pode ser? Pode ser? E aí atrás, o pessoal sabe tentar ou não? Só responde aqui à frente. Aí atrás! O padinho vai! Vai, vai! Então se vai? Poxa! Os meus queridos prechecos! Um salvia de palmas para eles! Bem? Estão preparados? Há ali uma cara ao fundo, que eram as caras, vocês estão todos encontrando, mas há uma cara que diz que sim, que diz a dele. Portanto, eu vou acreditar. É, não é? Mas havia um bem prático. Já? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Senhora! Acabas o nosso! Aplausos 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 Claro que eu tive de fazer aquela pergunta tradicional da MESX Está aqui alguém abaixo siinä, mas não vou fazer Mas isto me dá para introduzir o próximo tema O tema nosso também Andam O que Piva Voar Amém O que é isso? O que é isso? É isso? Não, 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 não. Só ouviu-los? Ui! Aú! 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 O meu coração não é vivo não, eu é sincero. Se eu não me desejo, desejo-me olhar, mas que é que eu quero. Se sincero que eu sou, a vida é tão forte, a vida é de si. Se sincero, é que eu não confio, aú! Não, 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 não. Não, 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 não. Aú! Só ouviu-los? Já desconfiado que eu alcançava na minha baranda, não é pra não, não é pra não. Eu não escutei, o meu rei, é tão grande. Só tem o meu rei, não, para nunca assim, mas não gostas de orgulho. Eu nunca mori, me pegou com meu amor O meu Deus, poucos erros são, eu não vamos com ti Ai, não lhe obtemos, a boar, a boar O chulante, burro, o amor de Deus te abençoe Eu nunca mori, eu não vamo ator, eu não vamo ator, eu não vamo ator Eu não vamo ator, eu não vamo ator, eu não vamo ator O meu coração não é frio, eu nunca te ensinei Se não me quiser, mas tudo é, mas tudo é o que eu quero Se você quiser, se você quiser, ao vivo, eu sou um grande lugar de você É que eu estou aqui, ai, eu estou confio, eu estou aqui 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 Ai, eu estou confio 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 Eu não ia afastar deste ser o nosso primeiro single O nosso CD que está quase, quase, quase a sair E que já se encontrou em 10 cabos Em várias Em várias Em várias E como não há duas sem três Estão a ouvir mais um original Não há duas Senhoras, me desculpem Mas esta é para os homens Se não aprendes a dançar este iééé É o nome do tema Oiçam bem E as senhoras vão-nos aplaudir O que é a tua mãe e o teu pai também? O que é a tua mãe e o teu pai também? Que torno-te a dizer, só tens mil e cem O que é a tua mãe e o teu pai também? Música 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 O CIDADE NO BRASIL O senhor não ajudou ele para quando dizia estarmos juntos. Poxico, venha com alma. O senhor não ajudou ele para quando dizia estarmos juntos.